44, 3, 3, 3 Agora chegou a nossa vez Não sou de fazer, sou de falar Aê! Aê, Buxim! Romilo inventou a bola, aê, Buxim! O Tele foi sincero, né, mano? Ei, mano, eu tava na fila pra votar hoje E tem um papelzinho com os candidatos, né? Tinha um candidato que o nome dele era Toba Tô querendo compartilhar isso